E a cantora Marina Lima está de volta a São Paulo com o show da turnê Topo Todas. E ela recebeu a equipe do Metrópolis para uma entrevista exclusiva. Eu disse não. E ela não ouvia. E enfim, logo, serviu. Mais um ano atrás você esteve aqui já com a turnê e agora você está voltando. O que foi mudando ao longo da turnê aí pelo Brasil no show? Ah, muita coisa muda. Tem as músicas que mudam. Figurino muda, espírito muda. Mas aqui é muito diferente do City Bank Hall. É um outro público, mas todos são bons. E cantar em São Paulo sempre é bom. Nem interessa se eu recomendaria. É tão diversa. Nem quero pensar. O repertório é basicamente fixo. Mas de vez em quando ele vai assim, sai alguma e entra outra. É muito difícil porque eu tenho uma visão de carreira. Então, não se faça escolha porque eu tenho muita música. Então eu escolhi algumas músicas. Faltam várias conhecidas. E algumas novas. Pra mim que faz uma mesclagem assim. Pra poder atrair as pessoas que só conhecem a música mais antiga. E também as pessoas novas que conhecem a música mais antiga também gostaram. Como é que você, como cantora, que já teve, assim, nos anos 80, uma carreira aí super bacana, como é que anda hoje em dia? Como é que o mercado recebe vocês? Olha, o problema não é o mercado não tá muito bom nas pernas, né? O mercado fonográfico. Com essa coisa de pirataria. E o preço de CD que é muito alto. Enfim. A maioria dos gravadores faliram, né? Agora, eu sou muito bem recebida. As pessoas no Brasil conhecem muito o meu trabalho. E os shows são muito bons. Eu tenho um público enorme, assim. O Brasil é um país muito grande. Então, você pode viajar muito, porque sempre tem gente pra te ver. Assim como as montanhas. São do alto. Nossa, não chegou. Pra recair. Tem algum projeto aí futuro, lançar algum novo trabalho? Como é que você tá? Ou não, você tá pensando na turnê mesmo? Não, agora o projeto futuro é compor pro novo trabalho. E claro que gravar, né? O final tem que compor. Eu já tinha, já tem umas quatro músicas novas. Mas agora eu tô fazendo muito show. Então, acho que daqui um pouco, daqui um pouco. Mas que até o final do ano, eu vou começar a compor de novo. Ah, você grava. Até o final do ano, eu começo o ano que vem. Eu não aguento ficar sem compor. Eu gosto de compor. Ela também estava perdida. Por isso, eu te agarrava a mim também. Eu queria me agarrar a ela. Porque eu não tinha mais ninguém. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu